Bem, meus amigos, a ATV do Povo, polêmica? Melody faz aí um cover, faz um fake news, aliás, fake love. E gera polêmica e choros. Na nossa matéria completa, nosso portal atvdopovo.com.br Assista e veja. Olha aí o que ela fez. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. O que você acha? A verdade é que é uma porcaria querendo ganhar sucesso de outra porcaria. Aí, claro, que é a outra porcaria. E aí, impedir os vídeos, como já aconteceu com a ATV do Povo, vários e vários vídeos foram retirados do ar. Em face da gente postar uma coisa que eu falava assim. Ah, isso não é atrapalhando. Atrapalha. Eu postei 30 segundos, Sebastião Fetan ganhando a Fórmula 1. E aí, dono da Fórmula 1 penalizou meu canal. E aí, até hoje, a ATV do Povo não conseguiu mais remonetizar desde 2018. Então, pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco também. Dois Pês, duas medidas? Não. Enfim, qual a sua opinião? ATV do Povo, 12 anos, a gente se encontra aqui. Deixa o seu comentário. Sua inscrição. Youtube.com.br TV do Povo. E as nossas redes sociais. Instagram, ATV do Povo. Twitter, ATV do Povo. Facebook, ATV do Povo. Valeu!